e é bom dia a gente do meu canal galera do canal e dicasinha da uma dicasinha rápida aqui porque não tô tendo não tô tendo tempo para poder tá gravando vídeo mas é passa essa dicas em pessoal aí você quer um um kit de jogo de macho mas xingling macho da China esses macho de macho a qualidade é bem é bem bem fajuta mesmo bem frágil isso aqui é ideal para você rosca ilumina você viu o cabinho dele aqui ó sem ilumina bem frágil força demais pode até quebrar mas enfim a dicas em isso aqui ó isso aqui é um kit de macho que de macho mais ou menos aí é sempre assim 30 reais esse kit de macho e a dica antes de de usar ele fazer uma tempera faz uma tempra nele que melhora bastante a qualidade que não é dessa cor não isso aqui porque eu já fiz a tempra nele foi temperado eu tenho forninha isso aqui que eu fiz no fogão minha magas coloquei esquentando aí deixei até vermelhar e você coloca depois no 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 óleo óleo preto e se olha que olha que é mato joga lá dentro que tiver fervendo faz a faz a tempera aqui ó isso que melhora muita qualidade da do do metal aí do ferro para ficar na hora de abrir rosca vou usar só para abrir rosca ilumina em ferro acredito que não não vai aguentar não mas é isso aí é barato e melhora muita qualidade dele isso aqui ó no caso de quebrar também se quer vamos pegar vamos fazer um de ferro aí com uma máquina de sódio dá para fazer e com a melhora de mais a qualidade da ferramenta tinha aqui bonitinho temperadinho bem pretinho assim foi uma tempra ficou legal toda a vida é isso aí de casinha rápida e g88 aí para o que de marcha e da chino os famosos xinglings esse é difícil achar um kit desse bom acredito que seja mais uns 200 reais e tem que tá improvisando aí para melhorar aí ó legal ficou segredo ia fazer uma tempera antes de de estar utilizando ele tá utilizando ele vai endurecer consideravelmente o material é isso aí inscrever no canal gente g88 e tchau